Quatro policiais que participaram da ação foram investigados, mas apenas dois foram indiciados. Um sargento e um soldado que pertencem ao grupo de patrulhamento tático e não tiveram os nomes divulgados. Segundo a Polícia Civil, dois tiros que partiram da arma do soldado mataram Tiago Ribeiro Messias, de 31 anos. Já o sargento foi responsável em atirar várias vezes contra o vidro do carro roubado, usando uma pistola que seria do menor de idade. Na tentativa de fraudar a cena do crime. Segundo o delegado, os PMs alegaram que houve divergência de informações em relação ao carro em que estava o refém. Houve uma divergência em relação ao modelo do veículo. Os policiais do GPT relataram que tinham a informação da prática da ocorrência do roubo na chácara com restrição da liberdade da vítima, envolvendo um Volkswagen Gol G5. Era o que eles relataram. E eles se depararam no cruzamento com o Volkswagen Gol G4, sendo perseguido por uma viatura diária. Então eles, os policiais do GPT, afirmaram nas suas oitivas que acreditavam se tratar de uma outra ocorrência, diferente daquela. Além das imagens, o trabalho da perícia foi fundamental para concluir as investigações. Assim que os policiais abordam, eles já começam a fazer os disparos contra o menor que estava segurando a arma. Em outro momento, o policial que recebe um carregador efetua os disparos de dentro do veículo para fora. E fica bastante claro que não é uma pistola que ele pega, que é repassado para ele, é um carregador mesmo de pistola. E ele efetua a recarga e faz os disparos lá dentro. A prisão temporária dos policiais militares na Justiça Comum venceu no último dia 29, mesmo dia em que o inquérito foi remetido ao judiciário. O delegado não pediu a prorrogação da prisão, mas os quatro PMs que foram investigados continuam reclusos por determinação da auditoria militar. Da nossa parte, não foi feito o pedido de prorrogação da prisão temporária e nem de decretação da prisão preventiva. Nós demos a investigação por concluída. Tudo que havia para ser feito foi feito, está no inquérito. Dois volumes, 528, 530 páginas. O que nos competia fazer está feito. O crime foi no dia 25 de novembro do ano passado. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. As imagens mostram quando os policiais bloqueiam o carro onde Tiago e o assaltante estavam. A polícia atira várias vezes e mata bandido e vítima. Em seguida, um PM tenta simular um confronto atirando no interior do carro, várias vezes contra o vidro. Tiago foi feito refém na chácara onde morava com a mulher. Foi ela quem ligou para a polícia militar pedindo ajuda e informando que o marido foi obrigado a dirigir para o criminoso. Eu falei que o menino não conseguiu ligar o carro, por isso que levou ele. Falei que ele estava sem camisa, que ele era alto. Falei que ele tinha duas falhas grandes na testa devido à queda de cabelo. Eles sabiam que o meu marido era um motorista. Ninguém foi responsabilizado pela morte do menor assaltante. A polícia entendeu que nesse caso houve legítima defesa. O inquérito militar ainda não foi encaminhado para a corrigedoria.